Por que querer parar agora se você está chegando no final? E desistir do teu chamado de um lindo legado tão sobrenatural Pra que fazer esse absurdo abrindo mão de tudo? Isso não é normal Não sei por que perdeste a graça e o que se passa no seu coração Talvez você ouviu palavras que alguém falou Teus sonhos são em vão Mas Deus conhece a sua vida e cuida de você Meu filho, acalma o coração Usa a estratégia e enfrente essa guerra Veia somente e deposite a sua fé No grande Deus que está contigo nessa terra Ele é tremendo e vai manter você de pé Use a estratégia e enfrente essa guerra Creia somente e enfrente essa guerra Do grande Deus que está contigo nessa terra Ele é tremendo e vai manter você de pé Você de pé Não se entregue não O Senhor está falando hoje com você E abre as suas mãos Te prepara pra vitória que vais receber Nosso Deus é fiel Ele hoje está de pé com uma grande torcida Te dando graça, te dando vida A glória do Senhor Ela é sobrenatural, é fogo, é labareta E Ele já chegou Eu já sinto a presença dEle nessa igreja E vai distribuir A vitória que Ele trouxe pra te entregar É somente confiar Confia se a luta é tão grande Eu sei que é difícil de enfrentar Confia, Jesus te leva avante Não deixa esse mal te derrubar Confia, porque na tua pele O grande já começou a trabalhar Confia que hoje aqui nessa igreja Jesus me enviou pra te dizer É preciso confiar Use a estratégia e enfrente essa guerra Creia somente e deposite a sua fé O grande Deus que está contigo nessa terra Ele é tremendo e vai manter você de pé Você de pé Não se entregue não O Senhor está falando hoje com você E abre as suas mãos Te prepara pra vitória que vais receber Nosso Deus é fiel Ele hoje está de pé Ele hoje está de pé Com a grande mocita Te dando graça Te dando vida A glória do Senhor Ela é sobrenatural É fogo, é labareda E Ele já chegou Eu já sinto a presença dEle nessa igreja E vai distribuir A vitória que Ele trouxe pra te entregar É somente confiar Confia se a luta é tão grande Eu sei que é difícil de enfrentar Confia, Jesus te leva avante Não deixa esse mal te derrubar Confia porque na tua beleza O grande já começou a trabalhar Confia que hoje aqui nessa igreja Jesus me enviou pra te dizer É preciso confiar 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 Tchau, tchau.